Uma investigação realizada pelo Núcleo de Inteligência do 4º Batalhão indicava de que em uma residência localizada no bairro Brizon residia uma pessoa que é conhecida do aparato policial e que possivelmente contra ele havia mandado de prisão em aberto. Após a confirmação, os policiais foram fazer o fiel cumprimento da ordem judicial. Chegando lá na casa, encontrou o proprietário e mais quatro pessoas e também no local foi encontrado entorpecentes e ambos foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia que contou com o apoio do Patamo, Patrulha Tático Móvel do 4º Batalhão. O pessoal do NU e do 4º BPM já vinha monitorando esses elementos os quais fazem o tráfico de drogas na cidade e ali funcionava uma biqueira para que os usuários ficassem utilizando, usando o entorpecente e aí agora o NU veio e deflagrou essa operação aí prendendo os mesmos com a quantidade de drogas que foi achada no local. A parceria do 4º Batalhão com o Núcleo de Inteligência que faz um trabalho de levantamento após as denúncias, que investiga, faz os levantamentos e depois tanto o trabalho ostensivo das viaturas quanto o da Patamo para dar esse apoio. Sim, sim. Eles fazem o levantamento, eles têm essa condição, a disponibilidade e o emprego na causa. Eles fazem isso aí com esmero, vocês podem verem aí, são várias as matérias que tem do serviço de inteligência aí do 4º BPM aí estourando bocas de fumo aí e com isso prendendo esses elementos, diminuindo aí também outras ocorrências aí relacionadas com furto, roubo, né, que ocorre com os usuários que eles, quando eles não têm o dinheiro para consumir, eles vão ou roubar ou furtar. É, ele vai sempre alegar que não é dele, né, mas cabe a ele aí provar na justiça que a droga não é dele, já que foi encontrada na residência onde ele reside. Com certeza aí, dependendo aí do delegado, é, colocar mais esse artigo aí, né, ele responder por corrupção de menores, já que o menor estava lá na casa dele, onde ele estava fazendo uso do interpessente.